Música Vai partir a cobrança da falta pelo lado esquerdo, Lulinha na bola. Autorizado, levantou, a bola passou! Gol do Corinthians! E agora o novo hit da torcida do Corinthians, né? Que é o não para, não para, não para, que é a música do Roberto Cardo. Tá aí o André Santos, bola alta, segunda trave, olha o desvio! Gol do Corinthians! Chicão, o zagueiro! Partiu Chicão, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Chicão do Corinthians! O Antônio Hora Filho está autorizando, vai para a bola Chicão, pé direito, gol! 3 a 0 para o Corinthians no Brasiliense, Chicão! Vai para a cobrança do time do Corinthians! Partiu, pé direito na bola, para o gol! Chicão do Corinthians! O CNM autoriza, lá vem o Chicão, pé direito na bola, a batida! Gol do Corinthians! Chicão do Corinthians! Chicão! Chicão autorizado, vai para a bola Chicão! Correu! Gol! 4 a 0 para o Corinthians! Chicão, rolou a bola lá no cantinho, olha lá! Vai para a cobrança, Chicão para o time do Corinthians, pode abrir o placar, o Corinthians do Castelão em Fortaleza! Chicão na bola, pé direito, bateu! Gol! Chicão! Do Corinthians! Foi mal! André Santos, rolou para o dentinho, toca para dentro! Olha lá o André, bateu para o gol! Gol! Do Corinthians! O zagueiro Chicão estava lá dentro! Vai para a bola André Santos, mas é o Cristian que bate, olha a sobra! Gol! Chicão! Se concentra para a batida, 43 primeiro tempo, tem a chance o Corinthians! Chicão autorizado! Gabriel ali embaixo do gol, partiu o Chicão, paradinha! Gol! Gol! No Corinthians! Chicão cobrando o pênalti! 22 minutos, olha o André, bateu falta, vai lá em cima, o Vinícius joga! Gol! O Chicão do Corinthians! Milton Etsu, o ballerini, conferiu ali, pediu para todo mundo sair da área, e agora autorizou. Lá vem o Chicão, pé direito na bola, paradinha, a batida! Gol! Gol do Corinthians! Chicão! Com paradinha e tudo! Chicão de frente para o Paulo Mussi, lá vem ele, pé direito, a batida e o gol! Gol do Corinthians! Chicão cobrando o pênalti! André Santos e Chicão, os dois na bola, partiu o Chicão por cobertura! Gol do Corinthians! Chicão cobrando falta! Autorizado o Chicão! Vai para a cobrança do pênalti! Partiu o Chicão, bateu! Gol! Gol do Corinthians! Aí, Chicão e André Santos! Chicão vai para a bola, de pé direito! Gol! Gol do Corinthians! Da vai Chicão para a bola! Gol do Corinthians! Chicão, número 3! Relógio já vai se aproximando dos 45 do primeiro tempo e o Corinthians pode abrir o placar no gol do Itumbiara Max! Na cobrança, Chicão! Partiu! Pé direito na bola! Pro gol! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Chicão do Corinthians! Partiu o Chicão, pé direito na bola! Gol do Corinthians! Partiu o Chicão do Corinthians! Mas Chicão, 0 a 0! Partiu, bateu! Gol! É do Corinthians com uma paradinha maravilhosa! 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 Olha só o time do Corinthians! André Santos, partiu! Ele bateu! Gol! Gol do Chicão para o Corinthians! Vai para a bola o Chicão, está na bola também o Christian, parte o Chicão para a cobrança! Gol! É do Corinthians! Chicão! Douglas com o pé esquerdo, Chicão com o pé direito! Vale a preocupação do goleiro Denis! Chicão para a cobrança! Gol! Do Corinthians! É do zagueiro artilheiro, Chicão número 3! Numa cobrança perfeita! No ângulo esquerdo do Denis! Para o Santo André, Chicão parte! Pé direito na bola! Bateu para o gol! Gol do Corinthians! Chicão! Do Corinthians! A defesa do Corinthians em casa de volta! Bateu o Marcinho! Olha o desvio! A chance do gol na trave! Laura ainda briga! A bola vai entrar! Gol! 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 Jean comemora! Falta batida pelo Marcinho! Desvio! Toque na trave! O zagueiro estava ali! E talvez tenha sido o último a tocar na bola! Porque a confusão é grande! Trave! Lauro! Bolívar! Jean! E também bate na bola o Chicão! Tenho dúvida se não for o Chicão o último a tocar na bola com ela ainda fora do gol! Me parece o Chicão ter sido o último a tocar na bola! Esse lance é todo ensaiado! Jorge! Lá vai o Jorge Henrique! Olha lá! Elias! Veio de trás! Abrindo a direita! Cabeçada do Chicão! Chegaram o gol! Já no gol! 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 Dool do Chicão! Fácil de bola do Corinthians! Checo! Faz a função de ar na pera direita! Vem cruzamento! Vem pro goleiro! Bola tá quente! Gol! Do Corinthians! Chicão! O zagueiro artilheiro! Vai pra cobrança Checo! Rolou pro Roberto Carlos! Tem espaço! Botão na frente! Jogou pra dentro da área! Chicão! Gol! Chicão! Do Corinthians! O Elias falou alguma coisa! O Chicão é mais no jeito! O Roberto Carlos é mais na ignorância! E o Roberto Carlos como se fosse golfe! Ele foi limpar até a grama ali! Olha o Chicão! Por cobertura! Gol! Do Corinthians! Chicão! O Roberto Carlos pra chutar de canhota! Chicão prefere bater direto! Gol! O do Corinthians! O do Corinthians! Chicão número 3! O Chicão e o Danilo também agora como candidato pra cobrança! Mas é o Chicão! Partiu, bateu, ela não passa pela barreira! Voltou pra ele e encheu o pé! Gol! O Chicão do Corinthians! Quase não reclamou! A reação da torcida foi gritar o nome do Vitor! Chicão na bola! Vitor no gol! Partiu o Chicão! Pé direito! Pro gol! O Chicão do Corinthians! O Chicão do Corinthians! em cima, em cima, em cima, Billy Edson! Vai pra cobrança, Chicão! O capitão do Corinthians pode abrir o placar aqui em Salvador! Com um pouco mais de 13 minutos, partiu o Chicão! Pé direito na bola! Bateu! E o gol! 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 O Chicão do Corinthians! O Chicão, o capitão do time, é autorizado! Partiu pra bola! Lá vem ele! Pé direito na bola! Paradinha! Batida! Gol! Gol do Corinthians! O Chicão! Chicão partiu pra bola! Perna direita! Gol! Gol do Corinthians! Mas tem que ser pulido, ele podia tirar o braço. Vai pra cobrança de falta o Alex. Tentativa de gol de cabeça do Corinthians! Espetacular! A defesa mais na sobra! Chicão manda pro gol! Chicão do Corinthians! Chicão vai pra bola! Ele partiu de pé direito! Bate pro gol! Chicão do Corinthians! Vai lá o Chicão! Foi pra bola! Calmamente! Gol! Diminui no Pacaembu! Chicão aos 44! Bateu muito bem o pênalti! O Jefferson arrisca o lado esquerdo lá! Ele bate no meio do gol! Autorizado o Chicão! Vai pra bola! Chicão! Pé direito! Gol! Chicão! Chicão para o Corinthians! Vai bater o Chicão! Cinco minutos de jogo! Zero a zero! Pênalti para o Corinthians! Autorizado! Chicão vai pra bola! Gol! Chicão! Batendo o pênalti! Olha! Quase que o goleiro do Curitiba perde! É isso! Boa! É isso! É isso! Tchau! É isso! Um dia de vamos... 一mente! Transcrição e Legendas Pedro Negri